E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu sustento uma ideia baseada no funcionamento do cérebro. Lembra que eu comentei da insulina? De quanto mais você consome açúcar, você cria resistência à ação da insulina? Quanto mais você consome esses estímulos que a gente chama de dopaminérgico, você meio que começa a criar uma resistência à dopamina. Primeiro de tudo, Vilelo, o que é a dopamina? O que é a dopamina? Para a galera entender. Primeira coisa que vem à cabeça de muita gente quando fala dopamina é prazer. Não é. Isso é uma coisa do senso comum e isso está errado. Sem pra ouvir falar isso. Dopamina não tem necessariamente a ver com prazer, embora ela pode estar envolvida com prazer. Dopamina tem a ver com motivação. Dopamina é a busca pelo prazer. Dopamina é a antecipação de um possível prazer. Isso é dopamina. Então digamos que você pede uma pizza. A dopamina aumentou fazendo você pedir a pizza, não quando você come a pizza. Ah é? Isso, exatamente. Eu achei que era quando você colocava aquela coisa maravilhosa, vinha aquela descarga de dopamina. Não, aí são outras coisas. São endorfinas, ocitocina, serotonina, um pouco de dopamina. Mas a dopamina é você pegar o telefone e pedir a pizza. Para o cara que está solteiro, é quando a mina do Tinder topa o encontro mais do que a transa. Exatamente, exatamente. Inclusive essa dopamina, esse funcionamento da dopamina explica porque muitos casais dão errado quando mudam morar junto. Porque aquela perspectiva de novidade, de coisas novas, etc, acaba muitas vezes se o casal não conseguir manejar isso. E começa a criar um desinteresse, uma desmotivação para com o relacionamento. Então imagina o seguinte, um experimento bem interessante que a galera fez com ratos para descobrir isso da dopamina. Se você pega um rato e você coloca ele perto de uma comida, eles adoram comidinha diferente e tal, chocolate, Nutella, eles amam Nutella. Chocolate ao leite não, mas Nutella eles gostam. É sério isso? É sério. Às vezes eu fui fazer um experimento no laboratório e eles não curtem muito chocolate ao leite. O que eles fazem assim? Ele fala, pô, não está comendo? Ele levanta a mãozinha dele. Dá um chocolate amargo e ele faz assim. E se você bota o animalzinho perto do negócio, ele come. Se você depleta, isto é, se você destrói os neurônios dopaminérgicos dele, você vai lá, dá uma toxina que vai só nos neurônios de dopamina e destrói os neurônios de dopamina. Se você bota o animalzinho perto, tipo, eu estou aqui perto disso daqui e eu não tenho dopamina no meu cérebro. Preste atenção, a galera que me pergunta no Instagram, a galera que me pergunta no Instagram o que é de fato a dopamina e é isso. Se eu não tenho agora, se eu tomo um negócio aqui e destrói meus neurônios de dopamina, eu ainda sinto prazer comendo isso. Ok. Sem dopamina o prazer existe. Agora, se você pega isso daqui e coloca lá em cima, se eu não tenho dopamina, eu não levanto e busco. Entendi. Mesmo eu sabendo que isso me dá prazer. Fica bem claro esse exemplo. Então, a dopamina não permite que você busque o prazer, mas você sente prazer. É aquela pessoa que fica em casa e quando os amigos, ah, tomar uma cerveja, comer uma pizza, alguma coisa assim. Cara, se os amigos virem até aqui, eu faço, mas eu não vou lá. Então, a pessoa sente prazer desde que ela não precisa fazer esforço para obter o prazer. Eu acho que ela não tem dopamina então, velho. Eu acho que ela não tem dopamina. Eu acho que ela não tem dopamina.